Boa tarde, meu nome é Giovanni Augusto, eu trabalho na Reila Shopping, o Hernandes de Minas Gerais. Agora, a gente às vezes pega o carro e ele tá meio duro assim, o que que eu uso? Eu uso óleo cinja, eu pego óleo cinja, ponho três gotas assim, não, eu ponho três linhas, em três lugares nesse eixo linear, tá? Aqui. Aí, embaixo dela, eu tenho que encharcar de óleo esse papel, aí eu venho aqui e ponho assim embaixo dessa guia linear, aqui é uma guia linear, então eu encharco o papel higiênico, venho aqui e passo, porque se você colocar o óleo daqui pra baixo, ele vai cair e vai ficar molhando a sua mídia. ó, eu faço isso ó, pego mais um pouco, encharco, coloca aqui com óleo cinja, tá? Não é WD40, não é isso não, é óleo cinja, esse daqui ó, verdinho, bom que a sua avó usava, sua bisavó usava, põe. Aí, eu venho até aqui, boto mais um pouquinho aqui e aqui eu boto de novo e ponho aqui pra mim lubrificar essa parte de baixo. depois eu encharco de novo o papel e ponho aqui ó, na frente, tá vendo? Pronto, acabou o seu problema de carro pesado, acabou o seu problema de estragar os patinhos, entendeu? Dá uma durabilidade maior. Então, é isso daí gente, olha, é facinho de fazer, você só é o óleo cinja e passa dessa forma. É isso aí, fiquem na paz, que Deus abençoe e até breve.